Eu tô sendo mais radical, Loares, eu vou voltar a andar de bicicleta, dá mais lucro, exercita o corpo, porque realmente é possível encontrar gasolina aqui em Goiás a quase 7 reais. É um preço muito alto, que pesa sim no bolso do brasileiro. Nós estamos aqui em um posto de combustível, onde tá em promoção, viu, Loares? Tá 5,59 o litro da gasolina e 3,49 o preço aí do etanol. O que que acontece, Loares? É uma situação complicada, porque a gente mora em Goiás e muita gente não entende por que que o etanol também tá subindo. Sabe por quê? Nós estamos no auge da intressafra. A safra terminou em dezembro, aí começa janeiro parado e aí vem as chuvas e no fim de março a chuva acaba. Aí em abril é que recomeça a nova safra. Então somente em abril é que com a produção de álcool é que vai voltar ao normal, pelo menos o etanol. Loares, outra coisa, o ano passado tinham 5 estações que produziam etanol de milho. Este ano apenas duas. E também não tem canas para serem processadas nem em Goiás, nem no Nordeste. E tudo isso pesa onde? Pesa no consumidor. A gasolina em compensação sofreu também aí a cesta alta. O jeito agora então é andar de ônibus. Mas nessa pandemia como é que faz, Loares? Super lotado, os preços nas alturas e quem leva o prejuízo é a gente. A gente sabe que lá na refinaria sai há pouco mais de 2 reais, quase 3 reais. Mas aí tem os tributos no meio do caminho, tem o lucro que o poço tem que tirar, que a gente também entende que eles estão aí para ganhar o deles, que é o normal, mas chega na gente muito alto. E a tendência, tem gente especulando, Loares, que até o fim do ano pode chegar até 10 reais. Tomara que isso esteja errado, porque se chega nesse preço, quem é que vai andar de carro, Loares? Jaqueline, e aqui a informação, estou fazendo as continhas aqui. Só esse ano, nós estamos agora começando o terceiro mês do ano. Só agora em 2021, a gasolina já sofreu um reajuste de 53%. Ou seja, a gasolina já subiu 53% só embora, janeiro, fevereiro e início de março. O diesel tem uma variação em torno de 40%. Ou seja, aí o dono do caminhão vai aumentar o frete, todo mundo vai fazer o repasse e aí a gente já sabe como é que é. A Jaqueline falou dos preços aí super elevados, mas aí tem aquela pergunta que a Jaqueline fez e que eu também faço aqui em todo dia. Se o álcool, se o etanol não tem cotação em barril, não tem cotação internacional, por que ele é tão caro? Nós acompanhamos e nós conversamos com o André Rocha, que é presidente executivo da Cifaeg e do Cifaçuca, que é o sindicato que reúne os produtores de álcool e açúcar aqui do estado. Vamos ver o que ele fala para a gente. Boa tarde, Olares. Por que o etanol está subindo nesse momento? Porque nós estamos no auge da entre-safra. A entre-safra começou em dezembro, o início da chuva, se ela termina agora no final de março, a safra começa em abril. Nesse momento, nós não temos produção de etanol de cana, seja no centro-sul, seja no nordeste. A safra do nordeste foi paralisada agora também no mês de fevereiro. Temos pouquíssimas unidades em processamento. No ano passado, de janeiro a março, conseguimos processar 10 milhões de toneladas de cana no centro-sul. Nesse ano, só vamos conseguir processar 6 milhões e meio. Houve uma redução na produção de 3 bilhões de litros de etanol no centro-sul. Aqui em Goiás, tivemos uma safra menor de cana. Tivemos a produção reduzida em 300 milhões de litros. No mesmo período do ano passado, nós tínhamos 5 unidades produzindo etanol de milho. Aqui em Goiás, nesse momento, só temos duas em função do alto preço do milho. Então, em função dessa menor oferta, e cada dia ela reduz mais, só vai ser regularizada a partir do retorno da safra em abril, nós estamos tendo uma alta demanda, visto que o preço da gasolina está muito caro. Então, com baixa oferta e alta demanda, isso aí tem pressionado os preços. E nós esperamos que isso seja regularizado com o início da safra agora, no mês de abril. Essa é a explicação, então. Então, Jaqueline, os postos, tem muita gente abastecendo ou estão meio que vazios? Pois é, Loares, está vazio. Neste momento aqui onde estamos, tem um carro sendo abastecido, mas a partir de hoje tem aumento na gasolina. Então, vale lembrar aí a todo mundo que a gente não sabe se abastece hoje, se espera amanhã, se amanhã vai ficar pior, né? Mas o que se sabe é que a partir de hoje tem o sexto aumento aí que a Petrobras anunciou esse reajuste para combustíveis a partir de hoje. O valor da gasolina para as distribuidoras passará a ser R$ 2,84 por litro, refletindo aí um aumento médio de R$ 0,23 por litro no preço da venda. A alta aí, mais uma vez, de 9,2%. A gente tem as melhores expectativas, né? Mas a gente não sabe como é que vai ficar essa questão das vacinas aqui no Brasil. E aí, o que acontece? Enquanto não tiver vacina, a gente vai continuar nesse esquema de lockdown, de quarentena, nessa situação complicada. A gente sabe que as empresas estão cada vez aí numa situação mais complexa. E o que acontece? O combustível aumentando, é mais crise no nosso meio. Eu, Lóris, é só pegar com Deus mesmo, porque parece que a inflação está cada vez maior e a situação cada vez mais arrochada.